No Balanço Geral desta sexta-feira você vai ver vereadores pedem a abertura de CPI para investigar supostas irregularidades na Fundação Municipal de Esportes de Itajaí. Mais de 170 navios já naufragaram na costa de Santa Catarina e a suspeita de que uma embarcação esteja no fundo do rio Itajaí Azul, atrapalhando a dragagem do canal de acesso aos portos. E ainda no quadro Dica da Vez, saiba a melhor maneira de manipular os alimentos. A gente espera você. Até lá!